Bom dia, bom dia Brasil, bom dia povo, no ar show do esporte. Zero para a Rússia, zero para a Espanha. A Espanha vende uma vitória importante, gol do André. André botou a bola na rede contra a Inglaterra, foi contra a Nigéria mesmo. A Nigéria chutou, 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 o goleiro Valdemir não deixou a bola entrar. O André foi lá e fez. Isso daí é a categoria, o talento. Roberto Assef, Uri Geller, mais uma vez Roberto Assef, Alexandre, Ederson. 17, perdeu o Fábio, parece o Ederson que jogou no Flamengo. Passou mais tempo fora do que dentro. Dentro, mais fora do que dentro. Passou mais tempo. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 8. 6. 8. 8. 7. Marcelo, Marcelo, depois você avisa pro Antônico que eu quero falar com ele E você pode me avisar pro Antônico que eu quero falar com ele no intervalo, beleza? Obrigado, meu amigo Vamos ver o que vai acontecer, esse é o Michel, esse chuta bem Michel entrou na Espanha, Michel é um senhor jogador, é um senhor zagueiro É um senhor zagueiro, Michel No travessão Bateu bem, bateu muito bem o Michel, esse cara sabe jogar, hein? É fera, como diria o... Ei, meu Deus, tiro de meta O Michel que entrou no lugar do Quintanilha, Quintanilha acabou saindo, Michel entrou no lugar dele É um excelente, é um jogador que joga na zaga e joga mais pro meio campo É aquele zagueiro e volante Joga tanto na zaga como de volante Vamos ver o que vai acontecer É o André Bercamp contra o Geraldão O Dom Pedro II não veio hoje O Dom Pedro II é o nosso amigo Serra Jordão Cadê o Dom Pedro II? Não veio, não veio Não tem ninguém aqui no banco Tô aqui me protegendo da chuva O Dom Pedro II ficou em casa Roberto Acef jogou pra fora Uri Geller Roberto Acef, Uri Geller jogou pra fora E aí o lateral, aí o Geraldo Puga A elegância também Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Lateral Lateral Olha o bichão aí Ele joga em todas, hein Lênin jogou pra fora Vem, vem, vem Rodrigo Vem, vem 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 Direita aí Direita pessoal Vai, vai Geraldo É Sem rir Emílio Sorita Geraldo vai ganhar o lateral Olha Geraldo, tem mais uma chance aí Elegância de Geraldo Elegância Tá aí o Sérgio Arantes Constituto como o Suker, da Croácia O Emílio Sorito Tá marcando ele, Zé Roberto Vamos ver o que vai acontecer Caralho O cara é passeio na trás e o cara não mata Vamos andar Parcero Parcero André O cara joga na trás e ele tem quem marca o cara O Mauro Meu Deus do céu Que coisa Que coisa O Mauro chutou errado O Sérgio chutou Mandou no Y Essa é uma excelente jogada de beisebol Quando a bola vai longe Bem longe Meu Deus do céu O Mauro errou E o Sérgio errou pior ainda Mandou lá no Y Ai meu Deus do céu Desculpa Eu não aguentei Que eu me caí na risada O erro dos dois Um erra O outro erra pior Desculpa 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 Eu vou tomar um café depois dessa Cara Tá complicado Eu vou tomar um café Gente Eu tô caindo na gargalhada Mas o Mauro é gente boa Sangue bom O Mauro é sangue bom O Sérgio também é sangue bom Só que a morra da jogada Achei a jogada engraçada Ai Zero a zero Márcio Roberto Acerf-Uriguele Fica a bola sem break Por favor Surita Michel Lene Ih Esse jogo é daqueles Quatro emoções Ai meu Deus Depois dessa Vamos pro break Vamos pro break Voltamos já E aí Sérgio também é um café Fica a bola sem Eu vou tomar um café